O Bahia Motor foi conferir de perto os cuidados com os carros movidos a GNV. Quais são os perigos e os carros que podem usar esse tipo de combustível? Confira comigo! Economia na hora do abastecimento. É nisto que pensam os motoristas quando decidem instalar um kit de gás no veículo. Mas este não deve ser o único aspecto a ser observado. O Bahia Motor de hoje traz dicas para você que deseja realizar a conversão. Confira! A necessidade de manutenção do sistema é um fator importante que deve ser levado em conta para evitar os riscos de explosões. O assunto voltou à tona após um carro explodir enquanto era abastecido com gás GNV em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Mas será que realmente vale a pena fazer a conversão? Olha, para mim está valendo a pena porque eu rodo mais de 5 mil quilômetros por mês. Tem dois meses que eu estou usando, mas tem tido uma economia bem satisfatória. Fomos até o DATRAN saber mais informações com o perito Domingos Lemos. O combustível GNV, geralmente ele é mais propício para os veículos de 4 rodas e de preferência de médio para pequeno porte. Não são todos os veículos que podem evidentemente portar o GNV. Fazemos sempre a orientação devida ao interessado maior proprietário do veículo. Ele deve, naturalmente, vir ao órgão executivo de trânsito. Pegar uma autorização para a inserção do GNV e, concomitantemente, fazer uma inspeção de segurança veicular. Em qualquer das instituições técnicas licenciadas do Inmetro, ao fazer essa inspeção, ele deve retornar ao DATRAN para fazer a vistoria final e, consequentemente, ou a posteriori, receber os documentos, já constando o combustível secundário GNV. E, se tratando de pessoas habilitadas, oficinas ou credenciadas que fazem a instalação do GNV, nós recomendamos que, realmente, as pessoas que estão preocupadas em ter o GNV em seu veículo, procurarem as oficinas credenciadas da instalação do combustível secundário por serem pessoas habilitadas. O GNV, quando instalado num veículo de atividade remunerada, vamos lançar como exemplo o transporte escolar. Há uma obrigação versada numa das normativas do CONTRAN, do DATRAN, em que o proprietário desse veículo, ou seja, o veículo que faz transporte escolar, por exemplo, deva, a cada seis meses, renovar a sua inspeção de segurança veicular e, consequentemente, vir ao DATRAN para ser muito bem orientado. Esse cilindro, ele tem um tempo de vida útil de 20 anos. Mas, porém, a cada cinco anos, ele deve ser requalificado, ou seja, realizado e até durar esses 20 anos. Um cilindro como esse, por exemplo, não pode ser restaurado, não pode ser recuperado. O gás natural veicular é um gás que realmente tem, como os demais outros combustíveis, o seu local de acondicionamento, de armazenamento, de maneira que só quem pode lidar com esse tipo de cilindro ou acondicionamento do gás, as pessoas qualificadas para isso que são as oficinas habilitadas. Para quem tem um carro a gasolina ou a álcool, qual a vantagem de optar por essa alteração? Bom, em média, a pessoa vai adquirir aí 60% de economia entre a diferença do valor do combustível no posto com a quantidade de quilometragem que ele vai fazer a mais através do GNV, né? Então, essa economia junta vai dar, em média, entre 60% a 70% de economia. Quais as alterações que acontecem no veículo? O carro perde um pouco de potência? Sim, ele perde um pouco de potência. Com o sistema injetado é quase imperceptível, cerca de 5%. Com o sistema anterior, que é para alguns veículos de modelos mais antigos, terceira geração, ele perde um pouco mais, cerca de 10%, 15% de potência. Mas isso também é colocado um variador de avanço, uma peça que ela vai corrigir parte dessa potência que é perdida. Então, você consegue, de certa forma, utilizar o carro normalmente, tanto utilizando ar-condicionado, subindo ladeira, vai fazer tudo normalmente. Você vai sentir ele um pouco mais fraco, mas vai conseguir fazer tudo isso normalmente. Após feito todo esse processo, quais os cuidados que o motorista deve ter ao abastecer o veículo? É, procedimento normal, quando for abastecer o veículo, é se retirar do veículo, sair do veículo, abrir a mala e se afastar do veículo, não deixar que o bombeiro faça a parte dele de abastecimento.